à disposição. Muito obrigado, boa noite e boa sessão de cinema. Obrigada, prefeito. Uma palavrinha, Nelson. Boa noite, Romilda. Boa noite, Janiópolis. Agradecer ao prefeito Ismael José Dezanowski, que nos dá estrutura para o trabalho na área da cultura do município. E nesta noite nós só temos que definir tudo isso numa palavra. Gratidão. Primeiro, gratidão a Deus. Por esse tempo maravilhoso. Previsão era de chuva, está tranquilo até o momento e nós vamos ter um espetáculo com a ajuda do nosso Pai Celeste. E a gratidão por vocês que aceitaram o convite, mesmo com a mudança de última hora, para vir aqui até a praça. O nosso muito obrigado. E eu quero anunciar aqui à comunidade de Janiópolis que nós também teremos sessões menores de cinema, não como essa estrutura.